O Duque de Caxias está saindo na frente na campanha de vacinação contra o coronavírus. Nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, cerca de 5 mil doses foram aplicadas em diferentes pontos da cidade. Desde as primeiras horas do dia, idosos com mais de 80 anos começaram a chegar nos locais organizados pelo sistema Drive-Thru. Todos receberam a primeira dose da vacina Coronavac. Nós estamos aqui sendo pioneiro aqui na vacinação. Saímos na frente, são 7 mil vacinas protegendo os idosos com mais de 80 anos que estão no grupo de risco, com muito risco. Pessoas estão confinadas dentro de casa e a gente agradece a Deus e a ciência por essa vacina que vem para dar vida a essas pessoas, para dar liberdade a essas pessoas. A vacina chegou, colocar na rua e vacinar o povo na hora. Duque de Caxias vai fazer a diferença também na vacinação.